Vamos lá galera, foi! TSW Quest, lançamento, os primeiros a andar, no Chakra Bike Park. A TSW apresentou sua linha 2024 na semana passada, no Chakra Bike Park, em Minas Gerais. Foram diversos modelos de mountain bikes, das mais básicas até as mais avançadas, com 4 modelos de bikes elétricas. Uma delas, a E-Level, é uma versão Hardtail, enquanto a linha Equestia conta com 3 modelos Full Suspension. Todas vêm equipadas com motorista humano EP6 ou EP8, e a versão topo de linha conta com uma configuração que a coloca como uma das mais avançadas e-bikes do mercado. Sendo equipada com câmbio de RAM, já com sistema de gancheira UDH, transmissão Wireless RAM Access, e o sistema RockShox Flight Attendant, que configura automaticamente as suspensões durante o uso. Eu, Pedro Cury e Gustavo Sebo tivemos a chance de testar dois desses modelos. Aqui no vídeo, estou andando com a versão mais básica, que conta com Shimano Deori, e Garth RockShox 35, e o C mandou na versão intermediária. E vocês vão poder ver com mais profundidade lá na matéria no pedal.com.br. Ó, maravilha! Show demais!